Você gosta de filmes de pirata? Quando eu era criança, eu gostava de enterrar meus brinquedos no quintal de terra da casa que eu morava na rua Professor Flaviano de Mello. Depois eu fazia um mapa até o local do suposto tesouro. Queimava as pontas desse mapa para parecer antigo. Enrolava e guardava em algum canto da casa. Depois de alguns meses, eu, surpreso, encontrava tal mapa e fazia a busca pelo tesouro. Muitas vezes a brincadeira não dava certo e eu perdi o brinquedo, que continua enterrado até hoje. Isso foi muito importante para minha criatividade e também para minha memória emotiva. Sempre que eu passo nesse local, eu me lembro dessa brincadeira. E você, teve alguma experiência divertida como essa na sua infância? Conta para nós a sua história e eu terei o maior prazer em ouvi-los com carinho. Obrigada.